Então, Maborzino, você acha que esse contrato que tá mal formulado? Porque, por exemplo, a mulher, se você pensar, teoricamente, ela vai se ferrar muito mais nos dias atuais do que o homem. Porque, por exemplo, qual é o contrato que o cara fez, que é esse casamento romântico que a gente tem? Ó, meu bem, é o seguinte, eu vou lá, saio, ganho a grana, você cuida da casa e cuida das crianças. Acabou, agora tem que cuidar das crianças e ganhar dias. Só que a mulher, hoje em dia, foi mudando. Então, esse é que é... Só ganhou responsabilidade. A pega, a pega, ela tá aí, porque a mulher, hoje em dia... Ganhou responsabilidade, desculpa. Ué, além de trabalhar, além de cuidar da prole, como o Neymir falou, ela tem que trabalhar. Não, 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 peraí, peraí. Ou seja, ela tem que... Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Calma aí, meia. Deixa eu só terminar. Não, então, por exemplo, o que que acontecia antigamente? Você pegar avô, casamento romântico, é o seguinte, ó, meu bem, é o seguinte, vai lá, cuida da casa, cuida das crianças, eu vou sair, vou trabalhar. Ele saía. A mulher, nesse tempo, depois pílula, não sei o que, não sei o que, ela passou a ter outros anseios. Ela também quer ser uma puta advogada e tal. Mas sobrou a treta. Sobrou a casa, sobrou os filhos, a pressão, a pressão da turma. Isso. Ela caiu na outra jornada. Isso. Aí ela se ferra mais, por quê? Porque ela fala, puta, eu preciso cuidar de filho, do marido, e ainda não sei o que, e ainda trampar e ser fodida. Então, é esse que tá o erro. Mas sobrou a treta porque a gente quer também. Peraí, peraí, filha. Não, é verdade, a gente quer. A mulher, ela quer trabalhar e ela quer cuidar da casa, e ela quer cuidar da casa, ela vai fazer alguma coisa mal. Ela não quer deixar também, gente, fazer tudo a mesma coisa. Peraí, mas tudo não terás. Tudo bem, mas a mulher gosta disso. Assim está na Bíblia, versículo 12. Então, mas aí, mas aí, doutora, você que trabalha com casais, esse contrato que vai ter que ser refeito? Com certeza, esse contrato tem que ser refeito. É esse contrato que tá errado. Sim, o contrato tá errado, porque não é assim, ela quis ir ser advogada, bicho, ela teve que sair pra rua pra trabalhar porque não tinha comida em casa. O salário do homem já não sustenta. Não é tipo, ah, é uma opção. Então, você saiu, sei lá, se eu poderia, quisesse, pudesse ficar em casa com uns 50 na conta, eu não ficaria também. Não, não é uma questão. Então, mas... Qual que é o exemplo? Marinar. Peraí, peraí, peraí. Mas isso... Eu tive que sair. É uma necessidade, então. Não. Inicial... Sim, senhor. Inicial... Não, inicialmente... Ah, eu vou discordar. Inicialmente, gente, o cara vai pra guerra, é uma questão de olhar pra história. O cara vai pra guerra, vai embora, ela tem que colocar... Mas Tatiana... É um processo cultural.